Olá meus amados, hoje é dia 27 de dezembro, domingo da Sagrada Família, o primeiro domingo depois do Natal, né? E hoje nós celebramos então Jesus, Maria e José, a Sagrada Família de Nazaré. Hoje é domingo, dia do Senhor, se você tiver a oportunidade, esteja com ele, busque a Eucaristia, esteja na igreja, vivenciando os sacramentos, a missa, participando desse encontro com o Senhor. É muito importante no domingo a gente oferecer a nossa vida ao Senhor, porque domingo é dia do Senhor, né? Iniciemos o Evangelho do dia 27 de dezembro em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Hoje o Evangelho está em Lucas capítulo 2, os versículos do 22 ao 40. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor! Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor, foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou dois pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendice a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar o teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus, este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele também será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te traspassará a alma. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Era de idade muito avançada. Quando jovem, tinha sido casada e vivera sete anos com o marido. Depois ficara viúva e agora já estava com 84 anos. Não saía do templo dia e noite servindo a Deus com jejum e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo conforme a lei do Senhor, voltaram a Galileia, para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É um evangelho grande, a gente vê que é a história mesmo de tudo que aconteceu depois do nascimento de Jesus, quando eles foram apresentá-lo no templo. E a gente sabe que essas duas pessoas que estavam esperando Jesus, tanto o Simeão quanto a Ana, eram pessoas temente a Deus, que sabiam que Deus cumpre as suas promessas. E mesmo que eles não tivessem visto a promessa acontecer, eles sabiam que Deus enviaria o seu filho, porque era uma promessa promessa feita pelos profetas, né? Uma promessa de salvação para o povo. Só que muitas pessoas achavam que Jesus, o Salvador, chegaria montado num cavalo, com um exército e que ele tiraria o povo de Israel do domínio do povo romano. E Jesus chega, o Messias esperado, simples, humilde, na manjedoura, um pequeno bebê, uma criança. Nessa criança, Deus se revelou a nós. E esses dois que encontraram, que viram Jesus Cristo bebê. Você vê um bebê, você não vai achar tudo que já ia acontecer, né? Mas eles tiveram essa visão espiritual de olhar para aquele bebê simples, humilde e saber que ele era a promessa de Deus que estava se cumprindo. Que coisa maravilhosa, né? E hoje nós celebramos a Sagrada Família e nós vemos aqui Maria e José cumprindo com a lei, né? Jesus é o filho de Deus, ele é a própria lei plenamente cumprida. Ele não precisava, eles não precisavam levar Jesus no templo, apresentá-lo, oferecer o sacrifício, mas eles fazem isso em obediência. Para mostrar que Jesus Cristo foi submisso também a lei. Nem tudo ele quis cumprir, né? Com aquilo, com o projeto que Deus tinha para ele. E José, cuidadoso, né? Maria, os pais de Jesus. É tão bonito a gente ver que Jesus escolheu uma família, né? Ele poderia ter surgido já libertador, né? Adulto, vindo fazer a sua missão, já pregando o evangelho, mas ele escolheu nascer numa família. Com isso, ele mostra para nós a importância da família. Deus tem a família no seu coração. A família é um projeto de Deus. E ele quis ter uma. Para mostrar isso para a gente. Que família é um tesouro precioso que Deus nos dá. E hoje nós vamos, então, né? Entregar a nossa família para a Sagrada Família de Nazaré. Dizer Jesus, Maria e José. Minha família, vossa é. Nós encerramos com o Pai Nosso, a Ave Maria e o Glória. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, amém. Nossa Senhora, rugai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.